Saudações ao viverdes meus amigos, preparados para mais uma viagem no tempo? Hoje vamos para o Paulistão de 1979, clássico contra o Santos. Palmeiras de Tele Santana foi escalado assim. Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozi e Pedrinho, Pires, Mococa, Jorge Mendoza e Jorginho, Carlos Alberto Seixas e Ney. Já o Santos foi assim para esse jogo. País, Nelsinho Batista, Cassiá, Fernando e Gilberto Sorriso, Gilberto Costa, Pita, Rubens Feijão e Nilson Batata, Juar e João Paulo, técnico, Pepe. Vamos ao jogo. Baroninho para a nova cobrança. Ventando bastante também lá no meio, é o gol do Palmeiras! Polozi! Polozi de cabeça! Na cobrança do escanteio, Baroninho cobrou! Polozi entrou pelo meio, desviou sem chance para o país. Pires, primeiros movimentos do Clássico do Monambi. Jorge Mendoza, Gilberto, Fernando, João Paulo, Gilmar, Gilmar pegou! A bola bateu na trave! Pires, Jorge Mendoza num vazio ali. Carlos Alberto no meio, devolveu! Mendoza, olha o Palmeiras, saiu o goleiro! Perdeu o Mendoza! Jorge Mendoza para a cobrança desta foto. Vejam em diagonal com relação ao gol de País. Autorizado o Mendoza, a bola passou, País! Soltou outra vez, é dele! Lira tocou no meio, pita, Juari correu ao seu lado. Está difícil para virar ali, ainda pita. Cruzou, batata o goleiro, Nelson! Perdeu na sequência! Carlos Alberto e Jorge Mendoza. Bola aqui para Jorginho. Vai País de zagueiro ali. Opa! Rosemiro! Mas não há chance porque Gilberto está por ali. Juari tentando a abertura. João Paulo está por lá. Tenta direto, Gilmar solto! Juari, Gilmar! Tentativa do Santos com Ailton Lira. Nilton Batata. Falta de Mendoza. Olha o desentendimento ali, Mocota e Lira. Mocota tentou atingir o jogador Ailton Lira. E o Bandeira está próximo do lance. Agora o Ulisses da Vale da Silva chama... Cartão vermelho! Exatamente! Mocota expulso, Lira também. Garcia tentou devolver, deu para Jorginho. Rosemiro bateu em Gilberto. Jorge Mendoza preparou. Carlos Alberto tocou. É o gol do Palmeiras! Carlos Alberto, número nove! 44 e 30 na primeira etapa. Olha o Bandeirinha. Bozão, vamos! Ulisses Tavares da Silva Filho vai conversar com o Bandeira Vermelha. O senhor José Luiz Novaes. Foi pressionado pelo Banco Santista. 0 para o Santos Morumbi. Terceiro turno. Cobrou Batata. João Paulo de Leve tocou, Juari, Gilmar! Domínio é de Rosemiro. Jorginho. Jorginho por cobertura. País! Gilberto Costa. Passou por Pires. Gilberto Costa, Gilmar! Vamos indo para 14 minutos no tempo final. Palmeiras 2, Santos 0. Pita. Pita. Boa tabela com Gilberto Costa, Juari. Tocou o gol do Santos! Juari diminuindo. 13 minutos 38 segundos. Quando ocorreu o gol. Gerais no Triângulo Mineiro. TV Rio Preto. São José do Rio Preto. Canal 8. Palmeiras com César na sua primeira intervenção. Jorginho. César. Saiu o goleiro. É o gol do Palmeiras! Parou a defesa do Santos. César na sua primeira jogada na etapa complementar. César, número 15, faz o terceiro do Palmeiras. Parado Gilberto Costa. A cobrança desta falta. Olha o perigo, Gilmar! A bola é para João Paulo. No meio. Gilberto Costa. Levou, cruzou, Gilmar. Alguém ali! Pita! É o Santos com Gilberto Costa. Palmeiras ganhando por 3 a 1. Pita! Pita! Gilmar! Batata! Batata! No poste! Lindo complemento do camisa 7 do Santos. Newton Batata. Rosemiro. Jorginho. Mendonça. Mendonça com Cássia. Palmeiras com Jorginho. Barone. Jorginho. Rosemiro. Olha o Palmeiras. Jorginho. Está valendo. Tocou. É o gol no Palmeiras. Sensacional gol de Jorginho. Jorginho amplia no Morumbi, São Paulo. Jorginho voltou. Rosemiro pede calma. Lançou para César. Ele e Fernando. Passou. Defendeu o país. Ainda o Palmeiras. Mendonça. País outra vez. Rosemiro. Rosemiro lançando. Mendonça penetrou. Saiu o goleiro. Mendonça dominou. Tocou no meio. Jorginho. É o gol do Palmeiras. Jorginho. Quinto gol do Palmeiras do Morumbi. Depois de uma jogada de muita categoria e tranquilidade, pessoal de Jorge Mendonça. Vai terminar, deve ser o último lance. Cobrança de Nelson. João Paulo. Palmeiras ganha a classificação para o quadrangular fazendo sete pontos com esta vitória. Palmeiras 5, Santos 1. 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 Tem que jogar com a alma e o coração.